Mateus capítulo 13, versículo 44 Também o reino dos céus Reino dos céus, aqui não é nome de igreja não, tá? Reino dos céus aqui é a revelação É a revelação de Deus pra você Aqui ó Aonde está o reino dos céus? Na placa? Tá onde? Aqui no meu coração Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro Escondido num campo Que um homem achou e escondeu E pelo gozo dele vai e vende tudo o quanto tem E compra aquele campo Camarada que veio hoje pela primeira vez Vai sair daqui Louco Pela maravilha de Deus que encontrou aqui Você que veio pela primeira vez e você que me assiste hoje E não sabia Desta obra forte do Espírito de Deus Capaz de derrubar todos os inimigos E colocar você por cabeça por cima Saiba que o exército Do Todo Poderoso está do teu lado Eu não acredito em anjinho da guarda Uma criança que fica nos guardando Nos protegendo de demônios ferozes Não Eu acho e creio que as crianças são como anjos de Deus sim Pela sua pureza Pela sua forma angelical Simples e sincera de ser Mas eu estou falando agora É de batalha espiritual E para te defender contra os demônios Contra os exus Tem que ter um anjo forte Com a espada na mão Que comanda um exército violento Porque o jogo espiritual é pesado Você sabe o que é demanda? Demanda não é só uma macumba É a macumba que é jogada É a magia negra que é jogada É a inveja que é jogada É o feitiço que é jogado uma vez Duas vezes Três vezes E vai demandando E vai jogando coisa ruim para você Porque a pessoa que recebe Lá na macumba para te destruir Ou a pessoa que é movida pelo ódio Nós não somos movidos pelo amor? Sim ou não? Sim ou não? Nossa alma não tem prazer em amar? Sim ou não? Nós não amamos o nosso próximo? Sim ou não? Nós não somos filhos da luz? Sim ou não? Filhos de Deus? Tem gente Tem gente que é filho das trevas Que tem prazer em destruir as pessoas